Há seis anos, a Bairro tem todos os dias uma participação. Ela iniciou no primeiro dia com a inserção da bandeira, depois da terça, quarta e quinta apresentou, referente ao destaque do cartaz e da frase que fez parte da décima quarta CIPAT, um teatro especial montado, realmente para ilustrar a décima quarta CIPAT. E no encerramento, um teatro com apresentação totalmente diferente. Com vocês, a competente professora Daiane e sua equipe da APAE de Mundial. Muito obrigada a todos. Desde já, eu já gostaria de agradecer de coração mesmo a paciência que vocês, público, tiveram com a gente. Nós sabemos aqui que nós temos alguns alunos que têm deficiência motora. Então, para a gente, porque é meio difícil subir e entrar com a cadeira de roda, então a gente toma um tempinho. Até mesmo com os dois pequenininhos, que a gente sabe que criança pequena é mais difícil. E eu gostaria mesmo já, desde já, agradecer a vocês pela paciência que vocês tiveram. Eu sei que daqui a pouquinho é a hora do almoço. E agradecer a vocês pelo carinho de ficarem até agora mesmo para assistir a nossa apresentação. Viu? Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão preparados? Vitinho? Peraí, tá? Tem um pititico aqui. Pode sentar, sim. Pode sentar, sim. E aí, tá? Este é o cowboy Felipe. Ele é forte. E valente. Pota medo em muita gente. E este é o seu companheiro inseparável, Vitor. Vitor. E juntos eles são os cowboys do Velho Oeste. Comprimento público, cowboys. Comprimento público, Vitor. Comprimenta. Bom, Vitor, vem cá. Enquanto o Vitor vem aqui comigo, Dá uma taqueradinha, sabe como é? Senhor Felipe, todos os dias, vai à igreja para rezar. Padre Miguel, dá a sua bênção. Para protegido o caminho ele percorrer. No caminho, o senhor Felipe encontra as mocinhas. Tão charmosas e pequenininhas que, diante de um galanteio, suspiram de amor com o coração partido ao meio. Porque o cowboy, já tá indo embora. Já tá chegando a hora, não tá? Põe o chapéu aí, rapaz. E o dia já vem de noitinho, meu. Enquanto isso, no outro dia, Lila. Logo depois que o galo canta, Aparecido se levanta. Põe sua inchada nas costas e segue no caminho da roça. O sol é quente e o Aparecido trabalha contente. Mas como o trabalho é pesado, Aparecido chama os seus cunhados. Semente na terra fofa. Muitas sementes. E água pra molhar. Depois de muito trabalhar, Pra casa, eles vão voltar. E logo depois do nosso trabalho, Dá uma fome danada na gente, não dá? Bom, e daí na hora que a fome aperta, Dona Cássia, que é muito esperta, Serve a comida na panela. Trazendo pra família dela. O Diego, que é muito ansioso, Quer ver logo o que tem nessa panela. O que que tem? Franguinho, Diego. E ele é bom? Um pouquinho. Um pouquinho. Então, depois do Diego comer a sua comida, Ele se senta e descansa. Bom, depois de trabalho feito, O pança cheia, Vem a bonança, não é mesmo? E aí que entra, Os companheiros da viola. Calmas pra eles! E aí, tudo bem, Fernando? Tudo bem. Escuta, faz muito tempo que você trabalha aí Com essa sua viola, Cantando moda pra pessoal? Há muito tempo. Faz uns três anos. Ah, treze anos, mais ou menos. Quem vocês é? Dá um oi aí pro pessoal. Um oi pro pessoal. Escuta, e pra que que você canta, Fernando? Pra alegrar a vida, Tanto na vontade como na vontade. Ah é? Que bom. Que bom seria se todo mundo cantasse Pra alegrar a vida, não é mesmo? Então, enquanto todos estão na sua... No seu lugar, Chega ela, A dona do sítio. Dona Tatiane. Chega com sua charrete. Dona Tatiane é muito brava. E com ela, Ninguém se mete. Não é mesmo, Tati? Uma salva de palmas pra dona Tati. Aê! Bom, mas dona Tati hoje não quer saber de muita conversa, não. Já que hoje é dia de festa, Subam todos na carroça. Sobe lá na carroça, Fê. Sobe. Sobe na carroça com a dona Tati. Subam todos na carroça, Porque tem festa lá na roça. Tchau, dona Tati. Dá um tchau pro pessoal. Tchau, dona Tati. Tchau, tchau, tchau. Politico! Tchau, tchau. Tchau. P further? Obrigado. Pessoal, agradeço hoje de coração ao carinho de vocês mais uma vez pela nossa apresentação. Eu já coloquei aqui para vocês todos os dias que todos esses artistas que estão aqui se apresentando, eles possuem algum tipo de deficiência. Vocês puderam ver aqui, síndrome de Down, deficiência física, o Diego, autista, todos eles possuem algum tipo de deficiência. Que nem a gente, não é mesmo? Todo mundo aqui tem algum tipo de deficiência, não só eles, nós também. E aí, a gente falava assim, que não existe a pessoa perfeita, porque todo mundo tem uma deficiência. Então, a pessoa perfeita não existe. O que existe são pessoas que fazem a diferença. Porque, afinal de contas, é muito bom ser diferente. Então, muito obrigada de coração pela paciência e pelo carinho que vocês tiveram com os nossos alunos. Muito obrigada mesmo. Pessoal, permaneça com o pé um minutinho só. Os aplausos, para eles, artistas, poucos entenderam. A Daiane, sim. Para eles entenderem a linguagem do aplauso, é somente a hora que nós elevarmos os dois braços e fizermos esse movimento. Então, vamos fazer um aplauso final a essa espetacular participação da Pai durante a 14ª semana. Muito obrigada, viu, gente? E salve os aplausos agora. Aplausos 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 Aplausos